Quando a vida estiver difícil e os caminhos parecerem cheios de obstáculos, não tenha medo. Eu estarei ao seu lado. Estarei ao seu lado para passar um pouco da minha experiência, da minha sabedoria, do meu amor. Meus cabelos não são mais os mesmos. Embranqueceram. Minha pele está enrugada. Ando vagarosamente pela sala e de vez em quando tenho insônia. Mas a chama da ternura continua viva dentro de mim. A minha fortaleza me permitiu viver até agora. E apesar da minha idade, da minha frágil aparência, ainda sou uma fortaleza viva de recordações, vivências e problemas superados. Eu ainda posso ser seu porto seguro. Segura nas minhas mãos. Vem comigo. Eu te ajudarei a superar as dores. Já passei por tudo o que você passou um dia. Sofri. Chorei. Enfrentei dores que pareciam intermináveis. O tempo passou. Envelheci. Mas não me tornei inútil. A minha história de vida, os meus caminhos, a estrada por onde passei, servem para acalentar aqueles que passaram pelas mesmas dúvidas que eu passei. É verdade que já não posso correr, dançar com a agilidade de um dançarino. Talvez não escute você tão bem como antes. Meus ouvidos andam cansados. Envelhecer me tirou um pouco da sagacidade juvenil. Mas por dentro, continuo a mesma pessoa. Pronta para dar carinho, amor e conselhos a quem precisar. Foi o meu caminho que me fez ser quem sou hoje. A velhice pode tirar o brilho da pele, mas dá em dobro um brilho especial na alma. A velhice pode tirar o brilho da pele, mas dá em dobro um brilho especial na alma. A velhice pode tirar o brilho especial na alma.